Salve Maria, que alegria chegar em sua casa, no início de mais uma semana, para juntos rezarmos o terço, queremos cada dia homenagear Nossa Senhora, a nossa mãe, a nossa intercessora, ela que passa à frente de todas as situações, Nossa Senhora que consola os nossos corações, que nos apresenta ao Seu Filho Jesus, é com a nossa mãe, que nós queremos gastar o nosso tempo agora. Eu convido você, com sua família, a tomar o terço em mãos, vamos fazer deste momento, um momento de oração, fazendo da sua casa, uma casa de oração, onde se reza o terço, entregando as lutas, que eu imagino que não sejam lutas pequenas, mas lutas grandes e desafiadoras para todos nós. Mais coragem, nós não estamos sozinhos, nós não somos filhos órfãos, conosco está Nossa Senhora. E é isso que nós vimos neste lindo acampamento mariano, que nós vivemos neste final de semana, agradecendo aqui, a tantos testemunhos, a tantas partilhas que estão chegando para nós, através das nossas mídias sociais, e você que foi tocado por Nossa Senhora, tocado por Deus, através da intercessão da mãe, conte para nós, arroba TV Canção Nova. Quero fazer um agradecimento também muito especial, porque neste acampamento mariano, nós tivemos um exército em oração. Foram mais de 80 pessoas, desde a quarta-feira, rezando o rosário constante e jejuando, entregando a Nossa Senhora este acampamento com o tema, Sou Todo Teu, e por isso tantas graças. Então, o meu agradecimento a você, que assumiu este acampamento em oração, intercedendo, você da família do movimento sacerdotal mariano, o meu abraço e a minha gratidão. Quero também colocar a intenção da Marília Brilho, pedindo aqui proteção à Nossa Senhora, rezando pela libertação do Ney, também rezo na intenção da Bruna, da Marcena Judite, que pede por toda a situação financeira, de Cleia da Cruz, coloco todos os familiares, e também quero rezar pela intenção do João Borges Pereira, quero também colocar a saúde e a família da Rude Mila, da cidade de Itaperuna, ela que acompanha diariamente o Santo Terço, e também quero rezar por você, que está aniversariando, você que está celebrando o dom da vida, receba o nosso abraço, a nossa oração. Nós estamos juntos, entregando a situação do nosso país, a situação mundial, rezando em família o Santo Terço, pedindo o fim desta pandemia, entregando todas as situações e circunstâncias que vão acontecendo por causa da pandemia. Então, reze conosco, se une em oração, e eu quero dar uma dica para você. Mês de Maio, Mês de Maria, já disse aqui, conhecido também como Mês das Graças, faça em sua casa, uma caixinha, com os pedidos de oração, e deixe aí, em frente à televisão, nós temos vários momentos de oração, a começar da Santa Missa, Terço Mariano, Terço da Misericórdia, e a cada momento de oração, apresente, diante da TV, os seus pedidos de oração, dentro desta caixinha, que você pode preparar em família, colocando as crianças para também fazer os seus pedidos de oração, colocando as pessoas que estão doentes, enfermas, é o mês da mãe. Então, vamos fazer juntos a nossa entrega, Nossa Senhora. Eu estou muito feliz por estar com você, por estar com os meus irmãos aqui no palco do rincão do meu Senhor, quero acolher o Março da Skinner, que está com uma camisa da Canção Nova? Não, uma camisa que eu ganhei. Mas com uma frase muito bonita, que diz do Carisma Canção Nova, a paciência, tudo alcança. Dá um abraço para o padre Rodrigo, lá do Rio de Janeiro, lá do bairro de Santa Tereza, estive lá no passado, e ganhei essa camiseta, que para mim, eu gosto de usar essa camiseta, quando eu preciso ter muita paciência, me lembrar, em todo instante, que a paciência tudo alcança, como diz Santa Tereza. E uma alegria poder estarmos juntos, rezando, pedindo a Deus pelo fim da pandemia, mas para que nós também permaneçamos fiéis até o fim da pandemia. Amém! Que nós não sabemos como será, mas sabemos o quanto nós precisamos, estarmos firmes, confiantes, e rezando de mãos dadas com a Virgem Maria. Amém! A graça da fidelidade a Deus para todos nós. Quero acolher a Mariana, que tem o nome da minha cidade, e da minha filha também. Bem-vinda! Paz! Obrigada, Sônia. Paz! Estou muito feliz de estar aqui hoje, rezando o terço com vocês. E também, posso colocar uma intenção? Claro que sim! Quero colocar já na intenção a minha família, coloco cada um daqueles que também recomendaram as minhas orações, coloco todas as pessoas que se encontram enfermas, que a Virgem Maria, neste mês, Mariana, possa ir de encontro a essas pessoas, passando à frente de todas as situações. Amém! Eu quero acolher com muita alegria um sacerdote muito querido, ele que é o vice-reitor do santuário, do Pai das Misericórdias, o Padre Márcio, que veio sem saber, mas que ele tem uma missão, olha assim, muito especial aqui no Terço Mariano, porque hoje, Padre, nós vamos coroar a nossa mãe, a nossa rainha. E eu já quero entregar aqui para o Padre Márcio, essa coroa que veio como doação, ele vai abençoar. E Padre, nós juntos, com a família Canção Nova em Casa, com os irmãos que estão aqui, nós queremos dizer para Nossa Senhora, neste mês de maio, a Senhora é a nossa mãe, a Senhora é a nossa intercessora, a nossa advogada, a rainha da igreja, a rainha dos anjos, a minha rainha. Você em sua casa é convidado a ter esse gesto conosco, que estamos aqui representando também você em casa, com todo o amor que você tem por Nossa Senhora. Vamos coroar a nossa mãe, pedir o Padre para poder abençoar a coroa, e nós vamos fazer isto juntos. Isso. E antes de abençoar a coroa, eu quero rezar este Santo Terço, também pelos irmãos que colaboram lá no Santuário, do Pai das Misericórdias. Falei para eles que estaria aqui hoje, rezando pelos ministros extraordinários, a Sagrada Comunhão, os leitores e todos os voluntários que nos ajudam lá no Santuário. E de maneira especial, olha só pessoal, eu avisei eles, então teremos aí a bênção da coroa, vamos coroar Nossa Senhora, e que Nossa Senhora, sendo coroada, abençoe também o lar de todos aqueles que contribuem com esta obra de Deus, e você que contribui também na sua paróquia, na sua diocese, no seu Santuário. Dignai-vos, Senhor, abençoar este sinal, esta coroa, da qual nós vamos colocar nesta imagem singela de Nossa Senhora. E com esta coroa, ó Deus, nós pedimos que a nossa devoção, a nossa espiritualidade mariana possa crescer ainda mais. E que o Senhor, abençoando esta coroa, abençoe também os lares, as famílias, que agora coroam e que tem Nossa Senhora também como sua mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Santo. Amém. O Márcio Todeskine vai cantar, e você em casa, é convidado a viver esse momento de fé conosco, fazendo também essa coroação à Nossa Senhora, que é a nossa mãe e a nossa rainha. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também. Cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe agraciada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Perfeito é quem te criou, se o Criador te coroou, te coroamos, oh mãe, nós te coroamos, oh mãe, te coroamos, oh mãe, nossa rainha, te coroamos, oh mãe, nós te coroamos, oh mãe, te coroamos, oh mãe, nossa rainha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Nossa Rainha, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, três vezes admirável, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E nessa última dezena, onde nós contemplamos a perda e o encontro do menino Deus entre os doutores da lei, eu quero convidar você que pode a rezar essa última dezena, ajoelhado, se você consegue. Se não, da forma como que você está. E eu quero me ajoelhar aqui aos pés de Nossa Senhora. E eu quero convidar você mais uma vez a trazer em oração o seu pedido à Nossa Senhora. Você em casa que está rezando conosco esse terço. Quem sabe você está rezando hoje pela primeira vez com a Canção Nova. Eu quero te motivar a entregar a intenção do seu coração diretamente para Nossa Senhora. Nós recebemos muitas intenções em nosso Instagram, no Instagram da TV Canção Nova. Mas nesse momento, certos da presença de Nossa Senhora em sua casa. Ela mora com você. Ela está com você. Então dirije agora o seu pedido de oração. O que hoje você quer pedir para a mãe? Você em casa, não tenha medo. Entregue a Nossa Senhora. Eu quero me unir ao coração de tantas mães. Mães que choram nesta hora. Mães que estão com seus filhos nos hospitais. Quero unir o meu coração ao coração de tantas famílias que têm pessoas já nos hospitais. Principalmente as pessoas que foram infectadas. Pessoas que estão entre a vida e a morte. Nossa Senhora, eu quero entregar a Ti esses seus filhos que agora estão clamando o Teu auxílio. Suplicando a Tua intercessão que a Senhora leve os nossos pedidos a Jesus. Vai fazendo isso. Vai entregando a sua casa, o seu casamento. Eu quero pedir a Nossa Senhora por uma criança com apenas seis anos. Que está há 45 dias no hospital em Belo Horizonte. Essa criança já está cega. Está com uma gravidade na sua saúde. E eu quero pedir a Nossa Senhora um milagre na vida dessa criança que se chama Marcela. E tantas crianças doentes e enfermos. Eu quero entregar a Ti, Nossa Senhora. Quero entregar a Ti todas as pessoas que estão sem a paz no coração. Pessoas que ainda estão carregando uma dor no coração. Por tudo isso que nós estamos vivendo. Recebe Nossa Senhora o pedido de cada filho. De cada filha. Que está unido a nós nesta hora. Rezando esse Santo Terço. Que a Senhora possa nos abençoar. Trazendo a verdadeira paz em nossos corações. Que a Senhora possa nos abençoar nessa noite. Trazendo uma paz. Um descanso em nossa mente. Das preocupações. Principalmente daquelas preocupações exageradas. Que a Senhora possa ir tirando toda a preocupação. E trazendo a confiança. A paz. Este repouso. Essa certeza de que Deus está cuidando de nós. Recebe, Pai. Cada filho. Cada família. Cada pessoa que em casa está rezando esse Terço. E recebendo esta oração. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigarmos Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós pradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E eu quero agradecer você em casa Que rezou esse terço conosco Como é bom estarmos juntos nesta hora Todos os dias Se você tem dificuldade de rezar sozinho Continue rezando com a canção nova Mas não deixe de rezar o Santo Terço Faça da sua casa um território mariano Entregue à Mãe Todas as realidades Porque ela cuida de nós Nós vamos com a mão no coração Recebendo a bênção de Deus Graças a Deus com a presença do Padre Márcio Conosco nesta noite O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Todas as intenções que foram apresentadas Que o Senhor derrame Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima A bênção dele Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos nos consagrar A Mãezinha do Céu cantando juntos Nós aqui E você aí na sua casa Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Defendei-me Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade Vossa Amém Viva Maria Viva Maria A nossa rainha Viva 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 Viva